Em Londres, o meu filho que mais velho está lá estudando, leva sempre uns vestidos de graça. E isso não era uma coisa doena, doena. Eu, como nascido, assim, em outra cotola, pensaram que eu ia morrer. Não fosse eu, e tal, uma coisa que havia, que era o limbo, que a Igreja Católica também tinha, mas que eu ia morrer, e mais tarde é que me batizaram com pouca circunstância. Não, é uma coisa que agora, mas também não batizaram. Óbvio. 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 Óbvio.